Glória a Deus Deus está neste lugar Glória a Deus A paz do Senhor, irmãos Já ouvimos Deus falar conosco nessa noite, né? Mas até o final desta reunião Deus ainda tem algo para a sua vida Algo muito especial Eu estou muito feliz Aqui Nessa noite, sentindo a presença do Senhor Jesus Esse é o grande motivo Da nossa alegria nessa noite É a presença de Deus Que faz a diferença E eu quero louvar a Deus pela vida Pastor Marcelo Pastora Tânia, obrigada Por nos receber com tanto carinho Mais uma vez Que bom estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe em nome de Jesus Irmão Lucas Cadê o irmão Lucas? Está lá, né? Pastor Lucas Ele foi o contato, né? Para que nós pudéssemos estar aqui Mas E ser recebidos Recebidos, né? Eu e a irmã Suvana Por esse casal abençoado E essa igreja tão querida Obrigada, gente Deus abençoe vocês Já Ouvimos Deus falar conosco Através dos louvores Que já foram cantados aqui Através dessa palavra gloriosa Vindo da parte de Deus Para os nossos corações Deus está realmente Neste lugar Só não sente Deus aqui Quem não quer sentir Oh, meu Deus Ele disse que conosco Estaria todos os dias Irmãos Todos os dias Não seria somente Não seria somente uma noite de festa Uma noite especial Não seria somente na tua vida Quando você estivesse com um problema Ou quando você estivesse jubilando Não Ele disse todos os dias Até o final Até a consumação dos séculos Deus está neste lugar Esse é o nosso Deus Grande, poderoso, tremendo E sabe muito bem O que você veio fazer aqui Nesta noite Porque Ele conhece você Ele sabe tudo de você E o que você veio buscar Ele é fiel Mas Ele é fiel todos os dias O que você veio buscar Se Ele determinou o que é hoje É hoje Se Ele determinou o que é hoje Não tem para ninguém É hoje Porque esse é o nosso Deus Grande, poderoso Que não existe outro igual Ele é único para sempre Eita, Deus Oh, glória a Deus Deus tremendo é esse Nosso Aleluia 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 Adore a Ele Afinal de contas Você veio para isso Adore a Ele Quem sabe canta sim Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Oh meu Deus, não dá pra imaginar Não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer, porque soberano e forte Grande, até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Quem é este? Jeová, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Forte, quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve, sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o sol O seu abraço é capaz E para quem é este? Este é o Deus dos teus Oh meu Deus! Ele mesmo está neste lugar É Jesus Aleluia! Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Oh meu Deus! Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Quem é este? Quem é este? Jeová! Deus de vida, de vitória Jeová! Deus de paz, Deus de glória Jeová! Ele vai mudar, vai mudar a tua história Hoje aqui você vem buscar É hoje, então receba nessa noite de Deus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve, sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o sol O seu abraço é capaz De parar, quem é este? Este é o Deus, os teus diz Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar, ele sempre resolve, sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o sol O seu abraço é capaz Ele é capaz, ele é capaz Levante a sua mão, gente, ele é capaz Ele é capaz Ele é capaz Ele é capaz É seu Deus, os teus diz Ele é capaz mas aplauda adorando aleluia faz barulho aí porque a glória é de Deus para sempre ó glória a Deus presença gloriosa de Jesus deste lugar aleluia presença gloriosa que nos faz sobreviver sem essa presença a gente não chega a lugar nenhum nós não conseguimos nada essa é a presença que nós dependemos nós dependemos da presença do Senhor na nossa vida em todos os sentidos em todas as áreas ah se não fosse essa mão gloriosa esse Deus nos sustentando sustentando esse ministério sustentando a vida de cada servo do Senhor depender da sua graça da sua misericórdia depender dos cuidados do Senhor nós estamos aqui nós estamos aqui porque pela vontade permissiva de Deus pela bondade do Senhor quem somos quem somos nós ninguém é melhor do que ninguém aqui somos filhos do Senhor grande pequeno gordo magro rico pobre famoso anônimo nós dependemos é da graça e da misericórdia de Deus muita gente perdeu suas vidas com essa pandemia que ainda não acabou mas em nome de Jesus muito breve nós estamos querendo que muito breve nós estaremos chegando a normalidade mas nós estamos aqui porque existe um propósito de Deus nas nossas vidas não é por acaso não é por acaso tudo está no controle do Senhor tudo todas as coisas e ele não perde o controle de nada depender da graça do Senhor depender dessa presença para nós sobrevivermos então faça isso agradeça o Senhor fala com ele que você depende dele você é sobrevivente porque você tem ele na sua vida aleluia o coração grato oh Jesus como é gostoso estar na tua presença defendendo da sua graça da sua misericórdia do seu amor dos seus cuidados obrigado Senhor por essa noite obrigado por cada vida que está aqui mesmo chorando mesmo sofrendo como vale a pena estar na presença desse Deus quem sabe canta comigo assim ó com gemidos que palavras não podem explicar ele leva oh meu Deus quando dobra os meus joelhos quando em meio as tribulações o que acontece ele ouve o gemido do meu coração fala pra ele oh Jesus a te confesso não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser começou deixa rolar cadê a Tamires eu acho que era pra eu chamar a Tamires pra cantar comigo bora cadê é a Tamires pastor com gemidos o que acontece o que acontece ele ouve o gemido do meu coração oh Jesus eu te confesso não dá pra viver oh meu Deus sem sentir a tua presença no meu ser oh Jesus sou eterno dependente eu sou mesmo Deus ser humano tão carente estou de novo aqui e quero o teu poder canta forte ainda que pra te servir Jesus eu tenho que chorar mesmo chorando que servirei porque comigo sofrer contigo é bem melhor sofrer contigo é bem melhor que me errar eu te perdoa perdoa-me porque às vezes não consigo nem falar logo as lágrimas meus olhos vem molhar como um sinal como um sinal que tu estás neste lugar você pode levantar a sua mão e dizer pra ele que você que você depende dele que a sua casa depende dele aleluia 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 o que? o que? não dá pra viver não dá mesmo Senhor sem sentir a tua presença no meu ser sou eterno dependente ser humano quando não carente e sou de novo aqui e quero o meu poder que tá forte ainda quer pra te servir Jesus eu tenho que chorar te servirei porque comigo estarás eu quero ouvir o corão sofrer contigo é bem melhor é bem melhor é bem melhor do que eu perdonei porque as vezes não consigo nem amar logo as lágrimas meus olhos vem olhar como um sinal tudo que doerá nesse lugar aleluia que tá forte ainda quer pra te servir Jesus eu tenho que chorar te servirei porque comigo estarás sofrer contigo é bem melhor sofrer contigo é bem melhor do que errar é bem melhor meu Deus é bem melhor do que errar perdoa é bem melhor porque as vezes não consigo nem falar logo as lágrimas meus olhos vem olhar como um sinal que tu estás neste lugar neste lugar neste lugar neste lugar neste lugar oh glória a Deus Deus tremendo é esse nosso Glória a Deus Deus está neste lugar Deus está neste lugar Aleluia Aleluia Vamos cantar Deus está aqui Tremendo é esse Deus Aleluia O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter ouvidos E não escutar O que adianta ter um corpo E não se movimentar Que Deus é este? Está morto, não faz nada O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Põe aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está E o meu Deus O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque De suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Dele se esconder Se ele não quiser Aparecer Faz seu povo entender Que em meio ao silêncio E ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Neste dia Diga que ele está aqui Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há Um Deus em toda fé Esse é o meu Esse é o meu E outro igual Não há O que adianta ter nos olhos E não enxergar Ter a sua volta Estabões Aromas E não respirar Receber Nome de Deus Porém Morto está E o meu Deus Como ele é? O meu Deus É muito forte O toque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Ter e se esconder Se ele não quiser Vai ser o povo Entender que em meio Ao silêncio Eu quero ouvir forte Você dizer Que ele está aqui Tem glória dele aqui Tem glória dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui A glória tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há Um Deus Em toda a terra E céu E outro igual Não há, não há, não há, não há Levanta a sua mão Gente e diga assim E outro igual E outro igual Não há, não, há E outro igual Não há, não Jesus O teu povo O Senhor Declara que nessa noite Acredita que não és Se junto Ah Não és Único Senhor Não tem outro Nem parecido Contigo E outro igual Não há e outro igual Não há, vem forte E outro igual, não há Não há, não há e outro igual Ele está aqui, ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar pra sempre Ele está aqui, tem glória dele aqui Não tem que cair Profeitas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual, não há Não há, vem forte Outra igual, não Não há Aleluia 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 Esse é o meu Deus Aleluia Aleluia Esse é o meu Deus Aleluia 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 Tremendo e santo é esse Deus Aleluia Oh glória a Deus A gente passa a noite adorando E não se cansa E nós temos a certeza que a glória é só dele É só dele Só dele Aleluia Reconhecemos o seu grande amor Né? Aleluia Quem somos nós? O que nós fazemos pra merecermos um amor tão grande como esse? Eita Deus grande Tremendo ele Aleluia Um amor que a gente não pode comparar Um amor que a gente não consegue mensurar Tremendo o amor de Deus Sempre Sempre Nós temos sempre Todos os dias nós temos provas disso Esse amor Que enviou o próprio filho O único filho pra que morresse por nós Que amor é esse? Que amor é esse? E nós que pecamos todos os dias Que amor é esse? Aleluia Aleluia Nós temos muita coisa pra agradecer a Deus, né irmãos? Muito mais que agradecer do que pedir, né? Porque ele tem feito tantas coisas Tantas coisas E quando a gente não sabe E quando Deus nos dá livramentos E atrás de livramentos Que a gente não acontece A gente não fica nem sabendo, né? Que amor é esse? Aleluia Aleluia Quando eu falei aqui da pandemia Eu sempre digo que Isso não pegou a gente de surpresa, né? Não pega crente de surpresa Porque quem conhece a palavra do Senhor Sabe que Nos últimos tempos Coisas assim aconteceriam É a Bíblia mesmo que fala E nós que acreditamos E nós pregamos o que nós acreditamos E o que nós acreditamos Está na palavra de Deus E a palavra de Deus Não passa sem que se cumpra Jesus está voltando Essa é a realidade Essa é a realidade Tudo que nós estamos vendo acontecer Nos mostra Que a igreja do Senhor Vive os últimos tempos Aqui na terra Eu estou deputada federal Lá em Brasília Temos uma bancada, né? A frente parlamentar evangélica também Nós estamos fazendo a nossa parte Mas nós não conseguiremos Não tem presidente da república Não tem o senado Não tem ninguém Que pode mudar essa realidade Tantos acontecimentos Tantos acontecimentos Violência doméstica Vocês sabem, né? Como tem aumentado E nessa pandemia Meu Deus Casos assim Que dá vontade de vomitar, pastor Violência contra a mulher Contra a criança Contra recém-nascidos Abusos sexuais Irmãos Aí quando a gente vê Alguém praticando uma violência Meu Deus A gente não consegue imaginar Que o ser humano Possa fazer uma coisa dessa De tão horripilante Que às vezes Há cenas que chegam Às nossas mãos Lá no congresso Mas a gente entende Que isso é falta de amor É a falta de amor Nossa Do ser humano Aí a gente lembra Aí a gente lembra Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriaria É isso É a falta de amor Cadê o amor? A gente não está vivendo Os últimos tempos Aqui na terra Irmãos Jesus está voltando Igreja do Senhor Essa é a resposta Para tudo isso Que nós estamos vendo Eu ouço Eu ouvi a minha avó Dizendo Jesus está voltando A gente não pode dormir Dormir no ponto Se desligar Vigia Jesus está voltando Mas tem gente Que ainda Espero que seja Por brincadeira Mas nem por brincadeira Eu falo Volta nada Jesus volta nada Tem tanto tempo Que dizem Dizem Que Jesus está voltando Volta nada Nem por brincadeira Eu falo Porque é isso Que eu aprendi É isso Que eu prego Que a palavra de Deus Não é brincadeira Eu não brinco De ser crente A minha avó Se foi E o meu pai Continuou dizendo Jesus está voltando O meu pai Se foi E eu Continuo dizendo Jesus está voltando Porque nós Não sabemos O dia e nem a hora Pode demorar O que for Mas eu vou continuar Até eu morrer Dizendo Jesus está voltando Se prepare E se eu tombar A minha vida A minha filha Vai continuar Dizendo Jesus está voltando Porque é assim Que eu ensino Porque vai chegar O dia O glorioso dia Da volta De Jesus E essa É a nossa esperança Essa é a nossa esperança A esperança Da igreja Do Senhor É o céu Oh meu Deus Não era um sonho Era realidade João viu a cidade Eu também vou ver Essa cidade Aleluia Aleluia Quem tem ouvidos O que o Espírito Diz nas igrejas Jesus Cristo Está voltando Igreja João viu Milhares e milhares De anjos Que voavam ao redor Do trono Que voavam ao redor Do trono Que voavam ao redor Do trono De Deus João viu Os sete cachiçais De ouro Oh meu Deus E em meio Aos sete cachiçais Um semelhante Ao filho do homem Quem era Esse homem Era Jesus De Nazaré Forte Não era um sonho Quero ouvir Era a realidade João viu a cidade Santa Todos os grandes Sendo preparadas Não era um sonho Não era um sonho Era a realidade João viu a cidade Santa Para os grandes Sendo preparadas João viu E não mais pode Suportar Todas estas maravilhas Preparadas para os Teus filhos Herdará todas Estas bênçãos Quem venceu João viu E eu também espero Ter O que foi morto E reviveu E a morte Ele venceu E com isso A vida eterna Nos concedeu Quem não viu Coral Não era um sonho É a realidade João viu a cidade Santa Para os grandes Sendo preparadas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando Se prepare para que Tu vejas Se prepare para que tu vejas Não era um sonho 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 Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu beijas João, meu Deus João, eu também espero ver Oh, glória a Deus Ele vem, hein? Eita, glória Só quem sente o Todo-Poderoso aí Glória a Deus Glória a Deus Deu pra sentir, né? Como é que vai ser lá, né? Eita, esperança Esperança gloriosa Oh, aleluia Imagina aquele Se é bonito aqui, imagina lá, né? Cantando naquele lindo coral Só pediu Ele vem Tem aí, né, irmão? Bora cantar Aleluia Ah, mas aí eu queria o coral bonito Cantando junto, vamos lá Só quem sabe e acredita Vai dizer que Ele vem Brilhando sim Voando Voando só Eu quero ouvir Eu quero ouvir nessa noite Um grande coral Um grande coração Cantando uma canção Oh, glória a Deus Dizendo que já vem A salvação A salvação Uh, vamos lá Deus poderoso Deus poderoso Não existe, Senhor Nada como o Senhor Ninguém como o Senhor Canta comigo Estes são dias Giais Giais Nós somos os pregadores O quê? A volta do rei Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as urbens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Morte Estes são dias De Ezequiel E os ossos Os ossos Voltaram a viver Oh, meu Deus Estes são dias De Davi Ergendo um tempo De Rodô E estes são dias A serra e pá Os campos Já brancos Estão E nós E nós somos Trabalhadores Realizando A colheita final Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as urbens A trombeta eu posso ouvir E a trombeta eu posso ouvir Dizendo que já vem A salvação Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as urbens A trombeta eu posso ouvir A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem a salvação Com a mãozinha lá em cima eu quero ouvir o exército do Senhor Dizendo a Senhor Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Vinhando como o sol Voando sobre as luvens É pra onde que eu posso ouvir Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem Vinhando como o sol Vinhando como o sol Voando sobre as luvens Tentando uma canção Dizendo que já vem a salvação Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem a salvação A salvação Adora ele Adora ele Adora ele porque ele é grande Adora ele porque não existe outro Deus Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveita eu posso ouvir Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveita eu posso ouvir Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem A salvação Um grande coral Tentando uma canção Dizendo que já vem A salvação 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 A salvação